Olá, viva! Ricardo Ferreira da Agência Lusa. É uma semana em que o Boa Vista já pode usar alguns dos reforços anunciados para esta época. Pergunto-lhe se isso mexeu muito com as suas ideias durante a preparação do jogo para o Casa Pia, face a estas duas vitórias que o Boa Vista teve e também ao rendimento apresentado por uma equipa com vários jogos. Não, porque já vem a trabalhar connosco há seis, sete semanas. Os jogadores que nós contratámos para nós também é dentro daquilo que era a nossa ideia, se adaptar-se à equipa, ao clube. Por isso é muito mais fácil para o treinador quando tem todos os jogadores disponíveis. São os jogadores que fazem também com que a concorrência e a qualidade no dia-a-dia, no treino, se vá melhorando. Por isso os jogadores que jogarem amanhã vão estar preparados para enfrentar uma equipa difícil. Mas aqueles jogadores que jogarem vão dar uma boa resposta porque sabem aquilo que é a nossa ideia, a nossa exigência. E a humildade, acima de tudo, é o que nós queremos. Sabemos que vimos dois jogos, duas vitórias. Queremos dar continuidade a esse bom arranque de campeonato. E do outro lado uma equipa com uma ideia de jogo bem vincada, com jogadores experientes. Mas nós vamos lá sempre com a vontade e a determinação de conseguir trabalhar para conquistar os três pontos. Boa tarde. O facto de ter mais destas cinco ou seis, aumenta-lhe as exigências também quanto às expectativas que foram formuladas depois da vitória? Não, nós olhamos para semana a semana. Tentamos sempre melhorarmos o processo e depois prepararmos bem para cada jogo. Cada jogo para nós é uma final. Tivemos duas anteriores, conseguimos os seis pontos. Amanhã foi um jogo extremamente difícil contra uma equipa, e repito, contra uma equipa com processos bem definidos, que muitos jogadores transitaram da época passada para esta. Os dois jogos que nós analisamos fizeram dois bons jogos, mas nós temos o nosso plantel, temos a concorrência entre posições. Os jogadores estão a trabalhar para conquistar o seu espaço. Perdemos alguns jogadores por lesão, mas aqueles que poderão jogar amanhã nessas posições vão dar uma boa resposta, porque vêm trabalhando, e repito, como há seis, sete semanas connosco, sabem aquilo que nós pretendemos para o jogo de amanhã. E esperámos amanhã dar uma boa resposta, que é trabalhar para conquistar esses três pontos. Olhando para esta semana, o Kenjo, correto no treino aberto que tivemos esta semana, disse que, apesar das duas vitórias, que haviam de muito melhorar nas inscrições, que ponto é que procuram melhorar, assentando nestas duas vitórias, e no conforto ladírico que esses seis pontos puderam proporcionar? É claro que com estas duas vitórias nem está tudo bem, nem está tudo mal. Nós tentámos sempre melhorar, ou criar o processo do treino, e o que é o processo de jogo. Todas as equipas, por um mundo fora, nesta altura ainda não estão no seu melhor, porque há jogadores de melhor forma, outros ainda não atingiram o seu melhor. Nós tentámos integrar os jogadores que chegaram, estes cinco, seis semanas que estão a trabalhar connosco, saber aquilo que é a exigência deste clube, aquilo que é a exigência do dia-a-dia, melhorá-los em termos individuais, os processos ofensivos, ofensivos, balas paradas. Há sempre algo para melhorar, e os jogadores sabem que têm que trabalhar sempre nos limites, porque há concorrência entre posições, e isso para nós, para treinador, é uma maravilha, porque se não jogar um, está o outro pronto para jogar, e dar sempre o máximo para o clube, e trabalhámos para sempre para conquistar estes três pontos. É esse o nosso pensamento, é a nossa ambição, que trabalhámos nesta casa. E eu, como treinador, estou-se desfeito com o que o plantel tem feito, com o trabalho diário deles, e depois no jogo também estão a demonstrar isso. Em que medida é que se pode considerar o Boa Vista uma equipa sensação, nesta altura? Ainda é muito prematuro? Ainda é muito cedo. É claro que nós sabemos que, se calhar há três semanas atrás, a pré-época não estava a ser a ideal, porque estávamos com muitos jogos, nós sabemos aquilo que queremos para a equipa, sabemos aquilo que os jogadores estão a dar. Nós ainda estamos no início do campeonato, é importante entrar bem no campeonato, mas o mais importante é focar jogo a jogo, semana a semana, trabalharmos sempre nos nossos limites para chegar aos jogos e conseguir o nosso objetivo. Porque a melhor coisa que nos pode acontecer é a felicidade quando acabamos o jogo, os abraços, os sorrisos, o envolvimento entre os jogadores e o público, é fundamental o público, neste caso os nossos adeptos, e nós queremos dar continuidade a esse trabalho que temos vindo a fazer, e deixar os nossos adeptos orgulhosos da equipa que tem. O Luís Santos, durante a semana, teve algumas queixas físicas, estará apto para este jogo? O Luís está limitado, em princípio, não deve ir a jogo, como o Isufa, que também jogou praticamente o jogo todo com a lesão, mas o azar de um, como eu disse na semana passada, a oportunidade para outros também aparecer, porque a concorrência é boa, e isso é importante, nós temos um plantel alargado, com qualidade, e que possam, se é aquele jogador que não, por castigo ou por lesão não puder jogar, ou outro que estiver naquela posição poderá dar sempre a sua resposta e agarrar a oportunidade. Outra dúvida, olhando para este mercado, já vieram oito reforços, um deles ainda esta semana, mas apesar dos impedimentos de inscrição e da indisponibilidade nestas duas jornadas, isso aqui é uma preocupação do Boa Vista, antecipar esta preparação e a chegada destes reforços, para entrar o máximo cedo possível, logo no arranque da pré-época. Que características é que nortearam nesta abordagem do mercado? Trabalhámos porque deu-nos tempo para parar de uma época para a outra, sabíamos aquilo que é o mercado, trabalhámos com um departamento que é o scouting que hoje temos, temos pessoas que estão a fazer esse bom trabalho, e depois entre mim, o Nelson e o Presidente, temos trabalhado naquilo que é o jogador, à imagem do Boa Vista, à imagem daquilo que é o seu treinador, dentro daquilo que é o padrão de jogo da nossa equipa, fomos buscar jogadores experientes, conhecem o campeonato português, conhecem a realidade do Boa Vista, e também a sua qualidade, e nós estamos atentos ao mercado, podemos perder, como podemos ir buscar, ainda falo de alguns dias para o mercado fechar, mas nós estamos satisfeitos com os jogadores que têm vindo, e tivemos essa preocupação de preparar bem as coisas, em felicidade de alguns não poderem jogar logo no primeiro jogo, deu oportunidade a outros, isto é ao futebol, nós nunca nos queixámos, mas sim, arranjámos sempre soluções para apresentar um lance forte, e é o que temos feito, agora, repito, temos feito um trabalho bom com a administração, em ir buscar esses jogadores, que achamos que pode ser o futuro do Boa Vista, poder rentabilizar esses jogadores, outros a termos desportivos, e é isso que é o nosso trabalho no dia a dia, não é só no campo, mas também com a administração. Como o Casa Pia tem uma particularidade, que é uma estratégia que foi utilizada no arranque da época passada, mas depois deixou-se de insistir, e é praticamente só se usar um árbitro, e é superpoderoso até o final. Consegue compreender esta estratégia de apostar no árbitro nacional para, de vez em quando, fazer um jogo de competição? Mas também, os nossos também vão lá fora, é um pouco daquilo que nós temos que nos adaptar ao que é a realidade do futebol, cada vez vai evoluindo, cada vez vai havendo mais etapas diferentes em termos de arbitragem, dos jogadores a entrarem e a sair, e nós temos que estar preparados, nós na época passada, penso que ao terceiro jogo, quando eu cheguei também tivemos um arco francês, penso que foi com o Moreirense, não estou preocupado, o nosso foco é jogarmos, é conseguirmos o nosso objetivo, e a arbitragem logo que responde àquilo que é o jogo. Nós queremos é dar intensidade no jogo, queremos disputar o jogo por o jogo, é esse o nosso pensamento, e nós temos sido as equipas com mais tempo útil de jogo, por isso o árbitro não nos preocupa, mas sim aquilo que nós podemos fazer. Costuma-se dizer que a equipa ganha e não se mexe, para esta jornada, o Yusuf e o Hamas não estão disponíveis, eventualmente o Alexandre não estará, é adepto desta opinião, gostava de apresentar a mesma equipa, para saber se elas davam consequência, ou avalia sempre a cada semana? Há muita gente que diz que a equipa ganha e não se mexe, mas nós temos que estar preparados para isso, o campeonato vai ser longo, os jogadores têm que estar preparados para estas ausências, de onde são oportunidades para outros. Nós, treinadores, gostamos de ter o plantel todo disponível, para nos dar dores de cabeça, e nós optarmos para aqueles que são os melhores para cada jogo, nós temos a nossa ideia de jogar, mas também procuramos muito aquilo que é o nosso adversário, aquilo que nós podemos explorar do adversário, aquilo que o nosso adversário pode explorar, e nisso nós trabalhamos também semana a semana, mas fico satisfeito com aquilo que tem sido o comportamento de todos os jogadores, amanhã não temos esses três, vão estar outros e vão dar uma boa resposta, e tenho oportunidade também para demonstrar aquilo que é a continuidade do processo de duas vitórias seguidas, irmos à procura da terceira, respeitando sempre o nosso adversário, que é um adversário difícil, com jogadores muito experientes, alguns jogadores que já trabalharam comigo, mas nós olhamos muito para aquilo que é o nosso processo, e a nossa ambição de querer amanhã chegar lá ao Casa Pia, e dar uma boa resposta e dar continuidade a estes bons resultados. Está? Está a continuação?